cheguei chegando galera beleza cheguei chegando não é voltei voltando a parte 2 do vídeo agora é a minha vez chegou para me buscar agora vocês vão acompanhar todo o trajeto daqui da praia sudoeste até a fazenda roberto marinho a família já tá lá ao brunão chegando aí ó isso que é tirar tirar e botar onda a gente não só tira a gente bota onda também né brunão tire bota aqui é é luxo vamos que vamos aí ó segura aí brunão não cai não não cai não valeu deixa eu agitar aqui já voltem partindo galera é brunão é muito luxo é sensação pura maravilhosa vem que vem é aniversário do brunão aniversário cara é uma especial hoje aí ó é gente vai e vamos com tudo é pressão pura ah 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 E passando o... , VD-Rose! VD-Rose! É a luz! VD-Bnet! 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 Quem não vê é que fez A fazenda ali ó É luxo Aí Aí a galera pode ir por ali ó Marqueando Pra chegar lá ó A pessoa tem que andar isso aí pra chegar lá Segura Boa grava Boa grava Cuidado 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 Devagar Devagar Senão o cooler cai mano Oi Oi Não escutei ele que a pouco fala aqui Que lugar internacional Olha o lugar aí galera Olha Eita Segura filhão Olha o lugar só Lugar só Vamo que vamo Chegamo aí ó Vamo que vamo Chegamo aí ó Show de vamo Show rapaziada Muito bom Show de vamo Eita Aê Aê Vamo Aê Galera muito bom Cara sensacional aí Aê Top Aê 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 Que vamo Olha que vindo Olha que lindo Chegando aqui ó Olha que luz De lugar Fazenda Roberto Marinho Galera Aí ó Gramadinho Decorrer do dia que eu vou filmando pra vocês aqui Já volto Cheio d'água aqui no óculos ó Aê Aê Churrasqueira acesa Aê 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 Já tem uma estruturazinha de churrasqueira aqui ó Onde é que nós paramos ó Dando um giro aqui a mais ó Pra vocês ó Gramadinho Uma faixazinha de areia ó Curtinha Pessoal ali brincando na grama Rapaziada toda aqui já instalada Vamo lá Vamo dar seguimento aqui Então galera A chuva riou No meio do churrasco rolando aqui ó A bagunça tá boa Você acha que a chuva atrapalhou nada? Aqui ó É só alegria Aí ó Aí ó Que beleza Que chuva Que chuva mano Aí Nem parece janeiro Aí ó É luxo Será que isso aqui tem tristeza? Nenhuma Aí ó Com uma picanha dessa daí É luxo galera Aí ó Tu acha que a galera tá triste aqui também? Olha aqui ó Vamo lá Tu acha que essa galera tá triste? A minha família aqui Vocês acham que tem tristeza o carro da chuva? Aí o tempo fechou Tem alguém triste aí por causa da chuva? Não! Quem vai ficar triste por causa da chuva? Não! Quem vai ficar triste por causa da chuva? Ó Tá um 360 aqui ó Olha que lindo ó Que o criador fez ó Ó Tem como ficar triste com isso? Que Deus maravilhoso aí ó 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 Que beleza galera Eu não dou pena E a água fica quentinha Essa é aquela que pode botar dentro da água? Tá no capinha? Pode fazer um vídeo mesmo? Ela quer fazer um vídeo aqui hein? Calma aí A chuva A gente já tá na água A chuva não quer dizer nada Só vem só melhorar ainda mais aí ó Aí Os jets ali parados Mais uma vez Parabéns Brunão Jet Vibe E se inscreva no canal dele também Jet Vibe hein galera Aí Tamo aí Olha lá Aí ó A chuva de cada Jet Vibe Que beleza hein? Olha isso Que maravilha Uhuuu Pãozinho de alho Permilzinho Olha lá ó Luxo Já já vamos comer Eita Olha isso Luxo hein O pessoal do barquinho passeando Ficou na água maninho Aí o barco lá ó O pessoal tava fazendo passeio Chuva riu O pessoal desceu lá Tá nadando ó Tem tempo ruim não Tem tempo ruim não Aí ó Aí ó Eita Que delícia Me dê papai Me dê papai Ó Hummm Hummm Tá gostosinho Hummm Que delícia galera Ó Top Tá o Lúcio O Lúcio When a gente fala Quando Quem vem ganha Quem não vem perde Pega ali ó Fome que esquenta Hummm Come aí Come aí Fome aí Lúcio A gordurinha A gordurinha aqui ó Hummm Top Show Então, o fluxo está seguindo firme aqui A churrascada arregada Galera aqui conversando E minha família ali na frente também E está muito bom Olha lá o tempo Estava chovendo, né? Olha o tempo abrindo Está um luxo, está maravilhoso Vou seguir aqui Vou mostrar para vocês Vou margear aqui a faixa de areia Até virei para cá Aí o meu filho aqui Já andou de jet ski para caramba Aí, já andou muito de jet ski Está tirando onda, hein, filhão? Hoje aqui Tirando e botando onda Porque o jet ski, ele tira pela frente e bota pela trás Ele vai jogando É, ele tira e bota onda É verdade, é isso mesmo Aí, andou com o Brunão Aí meu filho tirou onda Minha esposa aqui, junto com a minha filha mais velha Tiraram altas fotos Eu estava na churrasqueira Agora que eu acabei ali do churrasco ali Que eu ia lá estar com vocês Vocês votaram Muito lindo Aí, ó Aí minha filhona Aí, ó Então, vou andando aqui, ó E comendo churrasquinho, ó Hummm Cara, maravilhoso Churrasquinho Churrasquinho viking Eita, beleza Hummm Vou virar pra lá Olha as As gaivotas aqui, ó Na beira da água, ó Quando eu chegar perto Acho que elas vão voar, ó Aqui, acho que é Casuarinas, né Que falam essas árvores Vegetação aqui atrás Linda, ó Aí uma já voou, ó Agora tem mais três aqui, ó Aí chegou ela de novo Aquela aqui Ó, ó Aqui, ó Voou Só faltou essa Voou Sabia que elas iam voar E aqui minha filhona, ó Ó quanta churrasqueira tem aqui, ó Se vocês vierem pra cá Já tem, ó Churrasqueira já Feitinha aqui, ó Várias, ó Outra lá na frente Poxa, mas é muito lindo Eu tô aqui quieto O que eu tô comendo Tô aqui só aproveitando Pra ouvir o barulho das ondinhas Aqui, olha só Foquem no No barulho das ondas, ó A areia nesse pedaço aqui Olha quantas conchas tem aqui Aqui é formação de concha direto Esse cantinho aqui Maravilhoso, ó Caramba, é muita concha Mas é muita mesmo Olha aqui Conchas minúsculas Aí água, ó Clarinha aqui na beirinha Aqui acabou Chegou no limite Caramba, que volume Eu tô aqui impressionado Eu nunca vi tanta concha assim na minha vida Caramba, olha aqui Chega a ser alto, ó Impressionante Aí esse cantinho aqui Que coisa linda Ó Show, né Aqui pra cima Vegetação Eu vou ali em cima Vou ver se dá pra ter acesso pro lado de lá Eu vou ali em cima Então Eu tava ali embaixo Eu sou maluco Eu sou maluco mesmo Subi aqui, ó Já tô aqui no alto da pedra Mas não dá mais pra passar pra lá E aí eu vim trazer um giro daqui de cima Olha que espetáculo Olha a margeando aqui, ó Que coisa linda Fazendo essa curva aqui, ó Parte de areia Olha que combinação maneira Vamos lá Analisa só comigo Água Areia Cheia de concha linda E vegetação logo depois E o céu maravilhoso Olha aí Que coisa linda Agora eu vou voltar lá Que a resenha tá muito boa Galera Só gente maravilhosa aqui no No churrasquinho do Bruno Aniversário do meu grande amigo E a gente vai seguindo aqui a resenha Cara, só papo cabeça Só gente sensacional É... Pessoas tudo do bem Tudo, tudo do bem E lindo, né O lugar Pô, as combinação perfeita Amizade Com belezas naturais Vem pra cá, gente Vem ser feliz Para de bobeira Para de ficar trancado Dentro de casa Sofrendo de depressão Vem pra cá Aí, ó Será que ele tem depressão? Duvido Meu amigo Tem vida melhor que essa? Não tem Ele tá dizendo que não tem É luxo Aí, ó Olha lá Que beleza Cara Aqui é só alegria, gente Só alegria Olha lá A tranquilidade A paz, ó Olha a paz É luxo Já volto Então, aí, rapaziada Vou subir aqui, ó Rapaziada Mulherada Vamos lá Vou subir aqui, ó Só pra sentir o O clima aqui, ó Caraca, aí, ó Top, hein Olha isso Show, galera Aí, ó Sensacional, né Olha lá A família lá Só olhando pra mim, olha lá Galera ali, batendo papo Churrasquinho, rolou solto Arregado Galera Arregado o churrasco Sobrou um montão de coisa ali Quer ver? Vou até mostrar ali pra vocês Fica aí Aí, ó Aí, meu filhão Aqui Tá tampado aqui, ó Olha isso Olha aí Olha a partura aí Viu? É muito Não é pouco não É muito Isso porque choveu, hein Isso porque choveu, hein É Choveu? Aonde? Alguém viu chuva? Aonde que chove? Vi não Aí, Robson Aí, Robson O filhão aí, ó Tá no YouTube aí, ó Tá no paraíso Tá no paraíso Tirando onda Ô, Robson Sai de Sepetiba um pouquinho Vem pra cá, cara Eu sei que Sepetiba é bom aí Vem pra cá um pouquinho Vem curtir com a gente Aí Valeu Então, galera Encerrando o vídeo aqui Com a minha família Com o pessoal aqui Vanessa É Gente, conversamos muito Nos divertimos Pensei que eu fosse até filmar mais Mas É Vou ver se eu filmo a volta Quando eu voltar Mas desde já encerro aqui o vídeo Agradecendo a todos os amigos aqui A Vanessa também, ó Olha lá A Vanessa 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 e o Bruno Principalmente, né Que nos receberam bem aqui também Um beijo Um beijo Valeu, galera Aí, ó Manda abraço aí Valeu E não esquece não E no ping e no pong, hein É ping e pong E você dá um like Não tem graça Valeu, galera Um abração aí Um beijo no coração de vocês Valeu Falou Tchau E fui, galera Valeu Tchau, tchau Valeu Galera Que dia maravilhoso Olha aí Vamos retornar já Olha lá Bruno não tirando o jet Já, já eu vou partir Ai, que papo bom, né Quanta conversa boa, né Aí Cara, batemos muito papo bom Lugar maravilhoso Olha isso Hora da partida Aí Meu filhão, ó Aí, ó Ele tá com medo Aí tem que fazer esse procedimento aqui, ó Sacudir a traseira, ó Acho que pra tirar, se eu não me engano A areia Que fica ali no Ali dentro Ó, prometo Não prometo que ele vai com isso Não prometo Não, prometo Vai, Robert Pode entrar Tá com medo de molhar a bermuda, Robert? Sei que já tinha encerrado, galera Mas Isso aqui fica De bônus aí Que a rapaziada é muito boa Aí o Brunão aí, ó Tá louco Vou dar o óculos pra cimazinho Aí, quem quiser Quem quiser patrocinar o Brunão aí também Uma empresa de óculos Imagina Um óculos por dia, Bruno Caraca, top, hein Mais uma empresa aí, ó Já tem a Pro-Life pra começar a parceria com a gente Muito bom Aí a Pro-Life, aí, galera Pro-Life, ó Pro-Life, parceria, casal Vicky Jet Vibe Aí, tá vendo? Show E mais empresa de óculos aparecendo aí E mais empresas aparecendo de roupa O que for aí, ó De jet, pô De jet, pô Aí, amarra Aí, ó E amarra Aí, ó Só falar com o Brunão aí, ó Só mandar, só mandar Aí, ó Aí, ó Top, né Olha lá Meu filho já foi lá, ó Tá por hoje você, Roberto? Quer? Por hoje? Não, vou Vai lá, Líria Minhas filhas estão indo ali De novo com o rapaz Cara, olha o visual, galera Olha isso Aí o pássaro ainda passa voando aqui A brilhanta ainda mais Olha lá Olha o naipe Olha o naipe do menino É muito estilo Olha lá Olha lá No style Aí, show Aí, mais um jet chegando aí, ó Cara passeando Então, Fazenda Roberto Marinho, galera É ali pra trás aqui, ó Pra trás desse cercado ali Aquele portão lá de início do vídeo Onde entra O pessoal vem margeando Ali pelo cantinho Aí sai aqui Mas anda um bom pedacinho, tá? Cerca, acho que de uns 2km, mais ou menos Aí, chegou mais um jet aqui Tá chegando outro ali, ó Aí, ó A esposa vai aqui Quer ajuda aí, amor? Foi Vale Show, galera Show, galera A lanchinha ali Aí Aqui é o pessoal da marinha aqui Que parou Aqui o rapaz O Bruno aqui Pra pedir documento Ele tá com a habilitação Tá todo certinho E vai seguindo ali, ó Aí Pra pedir documento Da marinha É, não Tudo certinho Tudo mais Tranquilo Aí, ó Muito show, ó Meu filho e minhas filhas Já foram pra lá Minha esposa Que parou ali Com o Bruno ali, ó Documentação Toda certinha Valeu, galera Valeu, galera Daqui a pouco eu volto Filmo minha partida Vamos começar Valeu Martinho, galera Vai, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Sessação maravilhosa Tchau, tchau 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 A família lá Pô, Brunão, um dia show de bola, filhão Pô, cara, aí Valeu, galera, agora encerrando mesmo com o Brunão aí, ó Show, parabéns, Brunão, show, mais um dia aí Sensacional, meu irmão, abraço, valeu Fui, fomos, né? Valeu Valeu Ainda aqui em São Pedro da Aldeia, agora nós vamos na loja O Amigão E agora eu não tô mais perto do Bruno, do pessoal que participou do churrasco lá com a gente Saindo de perto deles, tudo que eu falei lá pra eles eu vou repetir aqui pra vocês Que pessoal maravilhoso Que dia sensacional que vai ficar guardado, ó, dentro do meu coração e do coração da minha família A gente veio dentro do carro conversando sobre o dia maravilhoso com o Bruno, com a Vanessa E com os outros amigos que estavam lá Gente, sabe que é você sentir, assim, uma energia tão boa, uma energia do bem Sabe? É assim, inexplicável Eu saí do Rio de Janeiro, fazer amigos aqui na região dos lagos E assim, amizade que eu sinto que é sincera E aniversário do Bruno, eu fazer parte também desse dia especial, né? Da vida dele E ele também fazer parte da minha vida Porque hoje ele conheceu também toda a minha família Ele já vinha chamando pra todos nós nos encontrarmos Sabe? É Vanessa, super gente boa Assim, sem mais palavras pra dizer deles Porque não tem palavras pra ser dita mais Porque são supremos Todos eles que participaram desse dia hoje Muito engraçado, não deu pra gente filmar tudo A chuva que arriou A gente ficou segurando o guarda-sol que virou guarda-chuva Pro churrasco poder fluir E o churrasco fluiu maravilhosamente bem Sobrou muita coisa E assim, dia super agradável Eu já tinha encerrado o vídeo Aí voltei E aí encerrei de novo Agora voltei Assim, uma festa, gente Poxa, foi muito bom Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo Mas foi um dia espetacular Mais uma vez agradecendo ao Bruno, a Vanessa e todos os amigos Cara, um beijo no coração de todos vocês que participaram E de vocês também que ficaram até aqui pra assistir esse vídeo Eu vou ali com a minha família, que a gente vai na lojinha comprar algumas coisas E desde já eu digo pra vocês Que eu estou muito feliz Eu e minha família hoje estamos muito felizes Porque foi top Valeu galera Se inscreva aí no canal Dá essa força pro Roberto Mendes Ativa o sininho E dê aquele like Beleza? Valeu, falou Tchau E fui Agora vamos lá pegar o Roberto Na verdade a gente só deixou por falta de colete mesmo Não tinha o colete suficiente Venho trazer ele sem colete Essa chuvinha caindo meio chato Mas tá aqui é pra se molhar Uhul E aí E aí E aí E aí Estoura esse quadrado, uhuuu Vamo que vamo, que a gente vai vir Vamo que morrer Vamo que vamo Música O que está apoiado? E aí, ó Música Amigo Roberto Medes, só na live Música Música E aí! Registrou de cá e registrou de lá! Masquei o dedo ainda. Machucou, cara? Um pouquinho só de leve. Nada, raladinho nem sangrou. Na pedra? É. Todos cacetados. Preparado? Vamos lá em Pimba. Você tá dando pra caralho. Vamos lá em Pimba, filho. Não tem essa pra mim. Coletinho, coletinho, coletinho. Pode botar aí, pode botar aí. Nem trouxe a corda pra amarrar o coelho. Esqueci. Pô, vai no colo. Ah, ele tá doendo. Põe na pedra. Sabe quando você esmaga o dedo na pedra? Assim que desce do lado e faz crel? Tem um negócio brilhando aqui, hein? É, alumínio. Não arranhou, não. Foi só pancada mesmo de esfregar ele na pedra. Que merda, hein? E aí, como é que foram lá? Tranquilo, tranquilo. A sua esposa teve um momento que ela ficou meio que o jet daquela balançada pro lado pra se virar. Entendi. Que ela ficou meio que com receio ali, mas ficou de boa, ficou de boa. Show. É luxo, filho. Vamos que vamos. Aqui é... O pessoal não acredita, cara, que é a região dos lagos aqui, meu irmão. Isso aqui é nem sonho. É realidade. Partindo, galera. É Brunão. É muito luxo. Calma aí, ó. É sensação pura, filho. Maravilhosa. Vem que vem. É aniversário do Brunão. Calma aí. Cara, é uma data especial hoje. Aí, ó. Ficando velho. É jet vibe. E vamos por tudo. Vamos que vamos. É brunão. Mais um pouco de peso pra frente. É nu, gente. Olha novo. Eu sou pois, mais amaneiro. É toque mais amaneiro. Tá maneiro. É maneiro é curtir com os amigos, a familia. Com a moleque, com a galera toda aí. Estão curtindo sozinho, galera. É isso aí. Vem e ganha, quem? Vem e perde. Vamo que vamo. Vamos! Hoje vai ser churrasco na chuva! Show de bola! Que luxo, hein? Show, rapaziada! Muito bom! Show de bola! Chegamos no paralelo! A galera toda pra curtir esse churrasco! Obrigadão, galera! Sensacional! E a churrasqueira tá montada! O churrasco tá montado! Tá bom, vai ficar maneiro! Algum tempo depois... E aí, galera, aí ó! Olha o perrengue, olha o churrasco! Tá longe! Não desiste, não! Arrê! Não desiste! No chuva, fechou! Tá longe! Tá longe! Tá longe! Tá longe! Os crianças estão lá, curtindo lá, zoando! E a gente tá aí tentando! Vamos lá! Não tem nenhuma garrafa não, né? Pegamento de cerveja ali pra jogar água! Tem um aqui dentro, tem um lixinho aqui, ó! Nessa colher preta! Doideira, galera! Tá longe! Tá longe! Não reclama, não! Tá muito bom! Que coisa é só a gente tirar o guarda-chuva também! Guarda-sol, sei lá, como é que é agora! É aquela chuva de lá! É, pois é! Todo mundo escondendo aí, ó! Meti a galera numa furada! Furada chique! É o perrengue chique! Experiência boa! Perrengue chique! Vamos que vamos! Duas horas depois... Aí, galera! Papai do céu, abençoou! O tempo tá abrindo! A galera se divertiu no churrasco! Acabou o frio! Aí, galera! É a vibe essa, gente! É alegria, diversão, não importa como! Aí, galera! Muito bom! Meio da tarde agora! Daqui a pouco, daqui a pouco... A gente vai estar filmando o retorno! Não, ficou lindo! Ficou perfeito! Galera, então terminando esse vídeo, terminando esse dia! Claro que vai ter mais um pouquinho de navegação pra vocês no final agora! Quero agradecer a todos aí que vieram aí! Brigadão! Quero agradecer, família! Obrigado! Mais uma vez aí, gente! Obrigado a todos aí! Fui todos com Deus, galera! Tamo junto! Deixa o like, compartilha com seus amigos! E até o próximo vídeo! Tchau!